Chega agora ao topo da arbitragem europeia. A nível nacional, não tem sido fácil a vida de Proença. Em 2011, foi agredido num centro comercial em Lisboa e em março deste ano foi algo de muita contestação após o Benfica-Porto para o campeonato. Mesmo assim, Pedro Proença tem sido sempre chamado para os jogos mais importantes em Portugal. Pedro Proença foi considerado o melhor árbitro da época 2011-2012 do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Proença tem cumprido a melhor temporada desde que recebeu as insígnias da FIFA em 2003.